Repertório novo da Chote Real Alô, Benício Estúdio, Rosi Maçante E aí? Passei de nave e ela me viu Na rua, na água, botando fuzil Me mamba no meio, um pouco distante Me satisfaz, tô na runa do canto Tipo Hollywood Se controla a vida bem por cima Toma, 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 toma Se controla a vida bem por cima Toma, toma, toma Se controla a vida bem por cima Com a xereca Tipo Hollywood É o Jô Jô E elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, casanada Que senta só pra bandido E elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, casanada Que senta só pra bandido Que quica só pra bandido Prepara minha filha, vai Morenir, 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 Safado Marrinto e Cheiroso E elas querem sentar pra nós Morenir, Morenir, Safado Marrinto e Cheiroso E elas querem sentar pro malvadão que faz gostoso Vai, cita vai, cita vai, cita vai gostoso Elas caceta pro mal, mas não que faz gostoso Vai, cita vai, cita vai, cita vai, cita vai gostoso Vai, danada, vamo, ora Aí, bem nesse estúdio É essa, vai passar no Jornal Nacional, tá ligado? Com o Natanzi do AM, tudo é diferente Rosemar Santos, vai gravando tudo Bora, jacaré de puxo Doutor Ademar tá com nós Pega a visão Na brisa sem fazer a laje Tropa do bruxo, só tem menino selvagem Te fode forte sem massagem Fode, bota tudo Atenção meninas, prepara É agora Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Ó, nós fode quando fica escuro Fode, bota forte, coloca, coloca tudo Ó, o junto com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Ó, nós fode quando fica escuro Fode, bota forte, coloca, coloca tudo Aí meu batera Joga nosso peito, bora simbora, tá ligado? Vai É o facinho no TikTok Vai entrando na moda Vai entrando na moda É a dança do acasalamento, tá ligado? E aí, ó Te chamei pra vir pra minha base E o bagulho vai ser de verdade Ó, nós vai foder no pó do rádio Atenção meninas, estúdio Você é foda Joga pra cima, vai Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Chama com vontade, toma bloc Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Toma com vontade, bota bloc Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Toma com vontade, toma pro Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Alô, Benice, estúdio, solta o vídeo, moleque Anda, parede Anda, parede Só quem tá solteiro não grita Oi, 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 oi É a churra de real Vai Fica aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Tem o mesmo DDD Então vem, polvinha e se empurra E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Toma com vontade, toma, vai Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Toma com vontade, toma, foca e foca Anda, parede Anda, parede Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo Pensa no besteira de você Sentando, rolando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente cada minuto e hora Uma melodia que me faz ecoar Nesse ritmo perfeito Você vai delirar Maria, 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 você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo Pensa no besteira de você Sentando, jogando de quatro na onda Você vai, você sabe que eu me amarro Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca E aí, eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, ou fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar E fume, pode continuar E fume, não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa Seguir todas as regras, deixa vira sem graça Eu não sei quem inventou a pó de carro É outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já docia o uísque e água de coco Um pissão de gênero pro seu corpo Vai filha Você já sabe qual é Chega o achote real filha Você já sabe qual é Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só de seguir a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Chote real Segura aí, bebê É a nova formação Vai Chegou Júnior Bobadão Chama 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 É a chote real Ou um par de fruta do coelho Tamo junto Lava jato Deus é mais Bora Renata Apareceu filhas Vamos lá Ela quis conhecer meu cabopo Então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dando um tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dando um tapa na malandra E aí Ela voltou De pé na bamba Tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba Tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba Tanta macetada Que tomou essa piranha